Não se trata de um projeto Osmaltos, que foi por exemplo o Cosmotron em 2004, onde a gente registrou no DVD, preferencialmente o seu foco maior era no disco que estava sendo lançado naquela ocasião, que é exatamente o Cosmotron. Então ali tem 10 músicas do Cosmotron. Não, ele é mais próximo do Ouro Preto, porque o Ouro Preto foi um disco, apesar de a gente estar ali na vigência do Máquinarama, ele é um DVD que cobriu toda a nossa carreira até aquele período. E é o que vai acontecer agora exatamente com esse DVD. Ou seja, nós vamos fazer um apanhado do que aconteceu de mais representativo no Skank nesses últimos anos e também alguma coisa anterior ao Ouro Preto. Então pode ser que a gente tenha alguma duplicidade de música que apareça no Ouro Preto e apareça agora também, claro. Mas com tudo aquilo que a música foi ganhando ao longo dos anos, foi se modificando aí pela exaustiva execução durante tanto tempo, acaba que as músicas passam a ser executadas de uma forma diferente. Eu acho que a parte mais, vamos dizer, inventiva, ou seja, de criação, o Skank tem usado e abusado nos seus álbuns de inéditas. Então não é agora, nesse momento, que a gente vai começar a querer inventar moda. Eu acho que o disco tende realmente a ser um disco para aquele fã do Skank de qualquer, vamos dizer, nesse degradê que a gente tem, do mais chiita ao fã mais superficial, um DVD para todo mundo. Então não seria agora ficar inventando moda e tal. Não, vamos no direto ali, o pessoal quer ouvir e tal, um apanhado, ou seja, uma coleção de músicas conhecidas. A proposta é essa mesmo. E não é à toa que a gente está fazendo essa enquete no nosso site, onde as pessoas entram e podem botar ali nas músicas que ela gostaria de ouvir, de ter no DVD. O cara entra ali e escolhe. Então isso vai faltar um inventário também? Vai sim, vai, vai, como foi feito no verbo, vai nortear todo o inventário. É interessante saber o que o público gosta, igual o Samuel falou, que é um alvo muito para o público também, mas também colocar algumas coisas que a gente acha que ainda não tiveram sua chance, algumas músicas não tiveram sua chance de divulgação, mas que este momento talvez seja propício para divulgar isso. E a nossa intenção também é fazer o público vir aqui para cantar o tempo inteiro, fazer uma grande festa. O pessoal vem, provavelmente nós vamos ter aí quase três horas de show, porque o repertório é bastante abrangente e algumas coisas a gente acaba repetindo a pedido do diretor, sempre acontece. Então é bom que já fica avisado, o pessoal que vier pode escutar, sei lá, de repente um Garota Nacional duas vezes, uma repetição. Mas quem vier aqui no sábado, nesse sábado, no junho, vai cantar o show de cabo a rabo, né? E a gente quer fazer um espetáculo maravilhoso, super bem organizado, uma segurança completa e tal, total conforto. A prioridade é essa mesmo, fazer uma belíssima festa, para esse momento que é tão especial para o Skank, e para a história também da cidade e do estado, né? Afinal de contas, como eu falei, fechando um ciclo aí do Mineirão, né? Tchau, tchau.